Galerinha, olha isso, a moça tá triste, por quê? Porque o mundo tá sendo destruído, gente, olha lá, ela tirou o mundo de dentro de sua cabeça e tá escrito apenas faça nada, é impossível, porque é impossível, gente, a gente faz, faz, luta, luta e ninguém liga pro mundo, né, gente, o meio ambiente. Galerinha, mais uma vez essa massinha aqui engole as coisas, olha lá, e ao mesmo tempo solta o parafuso, gente, eu não entendi ainda que tipo de... A saca do sorvete, gente, sim, agora é com a Pepsi, gente, olha lá, ele jogou a Pepsi, vai deixar congelar, mexe, mexe bastante até ficar bem durinha e vai acrescentar leite, será que fica bom com leite, gente, será que isso é leite mesmo, é creme de leite?